Segundo a ONU, o plástico representa 85% dos resíduos que chegam aos oceanos. A estimativa é que esse volume triplique até o ano de 2040. Leva 500 anos para se decompor. Isso significaria 50 quilos de plástico por metro de costa em todo o mundo, dentro de mais 17 anos. Impacto direto na fauna marinha. E também para o ser humano. Os peixes confundem o plástico com o alimento. E esses peixes, depois, são consumidos pelo ser humano, formando uma perigosa cadeia alimentar. Com imagens, objetos, conversas e palestras, a exposição interativa, promovida pela Prefeitura, estimula os visitantes a pensarem no problema e propõe mudanças de hábitos. Reduza o uso de Copos Pratos Talheres E garrafas de plástico Compre comida a granel Evite produtos com embalagem de plástico Substitua recipientes plásticos pelos de metal ou vidro Evite cosméticos que tenham microesferas de plástico Semana do Meio Ambiente Cidade das Oportunidades Cidade das Oportunidades . Tchau.